Apeia, amigo e a mar e seu fim O fogo ardendo e o mate correndo da gosto de olhar Se nobre e indiada ao chegar ao Maltine, me espora e tire o chapéu Pois o nosso grande e abençoado patrão Vai vir neste chão, fechando o céu Pois o nosso grande e abençoado patrão Vai vir neste chão, fechando o céu Cantamos agora com muita alegria Maná, churrasqueira, churrasco, maçã Avise os parentes, amigo e vizinho Que o nosso programa já está começando Avise os parentes, amigo e vizinho Que o nosso programa já está começando Amigo patrão, tem um na família Que a nossa alegria é pra vocês cantar Apeia, amigo e a mar e seu fim Pois hoje é domingo, é pra se festejar Apeia, amigo e a mar e seu fim Pois hoje é domingo, é pra se festejar Olha cá Pedimos licença, patrão velho Para entrar em seus lares E juntos nós hoje Transformar esse domingão Em alegria E juntos nós hoje é domingo, é pra se festejar Agora, eu quero que o nosso programa já está começando Afeira... Afeira... O seu plano já está começando Apeia, para entrar em seus lares E juntos nós também Apeia! 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 Obrigado.